Agora começou as Olimpíadas, tá todo mundo sabendo aí? É tipo uma gincana de países, um interclasso. Só não dá ponto na média, mas eles podiam aumentar o PIB do país, ia ser massa. Se bem que sempre é Japão, Estados Unidos e China que fica na frente, né? Ele já tem um PIB alto. Fala que tem jogo de todo tipo, simultaneamente. Tudo de madrugada, eu tô aqui uma hora da manhã assistindo. Quando eu me toquei, eu assisti natação, skate, futebol, vôlei, já é quatro horas da manhã. Você simultâneo, às vezes, a TV dá uns cortes, né? Passando um vôlei, do nada ré pro futebol, do nada ré pra uma luta. E tu tá no teu quarto, só ouvindo a TV que tá lá na sala. Aí começa. Olha, Douglas se preparando pra fazer o saque pra seleção brasileira de vôlei. É gol! Gol? Olha como ele fez esse ponto incrível, derrubando o adversário, dando o mata-leão. Que ponto aí pro judô brasileiro. Será que foi pênalti no vôlei? A Gabriel Medina vai pegar onda e está em primeiro na corrida de bike o brasileiro. Foi pegar onda de bike? Será que as pranchas são como bicicletas, igual os jet skis, como as motos? A Raíssa, ela é algo skatista que com 13 anos, tá ganhando medalha de prata nas Olimpíadas, a mais nova. Eu, com 13 anos, ganhava medalha de prata em interclasse. Uns prata que depois de um tempo de tantos ferrujos virava bronze. E ela é daqui do Maranhão, lá de Imperatriz. Eu acho que com certeza ela tinha alguma vizinha. Tua filha tá cheia de macho ali brincando de skate na pracinha, viu? Tá com o filho da Cláudia. Menina irresponsável, como é que tu deixa tua filha assim? Sabe o povo preconceituoso que não incentiva? Agora tá aí a menina ganhando medalha. A mesma tá assim, sempre torci, sempre acreditei. A gente torcendo por ela querendo que as crianças caíssem. Aí me vem uma japonesa pra pegar o primeiro lugar que era dela. Só podia ser japonesa, treinava pelo Jack Chan, só pode. Se machucar o Jack Chan, bota um negócio de fogo na perna, ela volta melhor. Assistir a competição de madrugada, a gente vê velha, adolescente, criança competindo. Trinta esportes diferentes, cada um mais difícil que o outro. E tu vai dormir mal, tu fica pensando, meu senhor, eu não sei fazer nada. A gente fica, o que é que eu faço da minha vida, meu senhor? Me roubaram aí pro Gabriel Medina, que o japonês fez a mesma manobra dele, só que segurando a prancha, teve a nota mais alta. Ele foi tão roubado, tão roubado, que o próprio Poseidon... O Poseidon, em carne e escama, falou assim, tão roubando. Então na minha cabeça que o Poseidon, ele não gosta do japonês também, que japonês, China, que tudo dali que vê sushi... Complicado que seja o Japão, China e Estados Unidos. Em primeira, a gente tem que fazer alguma coisa que o brasileiro ganhe. No ciclismo, eles botam os caminhos cheios de areia com as pedras bem perfeitinhas, assim, uns pedaços de madeira, que ali não faz diferença, não. Vamos botar num asfalto cheio de buraco, mas tem que ser o asfalto brasileiro. Não pode ser o asfalto de lá, não. Tem que ser um cheio de buraco. O brasileiro não vai ficar tudo na frente? As três medalhas são dele. Prova de quem desvia mais dinheiro. Aí o brasileiro também ganha. Gosto de vídeo assim, deixa o like aqui ou aqui. Vai aparecer aqui pra você deixar o like aqui. Um pouquinho pra cá, você clica pra fazer um comentário. Que me ajuda demais e pode botar também no teu story o vídeo aí. Se você não me segue, me segue. Valeu, falou.